Voltando ao Corneto Melhor de Esportes nos Vales, hoje com uma celebridade, um grande amigo meu, Lúvio Batista Trevisel, o bichinho para se fugir. Quais os planos agora? É, trabalhei, né, já como auxiliar, já trabalhei como preparador físico diversas vezes. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com uma grande pessoa, né, como o Renato Gaúcho, né, então já tenho uma... Uma bela ou uma bagagem? Uma bagagem, a experiência e agora estou tentando, pelo menos, seguir a carreira como treinador também. Noventa e sete, subiu o Santa Cruz para a Série A e nunca mais caído, faz 15 anos, né, Lúvio? É, já trabalhava, já era treinador e preparador físico. Jogador por aquela época. Daniel Alves bate bem na bola porque aprendeu com o bichinho, bichinho, porque ele batia muito bem, sabia muito, então isso também foi uma lição, né, Lúvio? Toda hora ele mostrava um pouquinho de qualidade. Maravilha aí, pessoal, não saia daí, semana que vem tem mais, que é uma visita do Corneto, www.corneta.com.br no meu site. E a gente está indo, como é que é então, Lúvio? Obrigado. Tchau, fui. Tchau, fui. Falou.